Vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima O que é isso? O que que aconteceu? Fora, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Rega! Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser mais um episódio de Meninos vs Meninas E estou aqui com Adriano Flores Que é o meu parceiro de crime E também temos aqui a Nathalie Oi, é! Fala aí, Nathalie E também temos a Becca Exatamente, galera Nós estamos aqui hoje para mais uma prova super legal Que vocês gostam demais, que é o desafio do Funk O desafio do Funk é um desafio muito da hora Em que nós temos vários papeizinhos aqui Com algumas palavras E aí quando a gente pegar o papel, vai abrir a palavra E aí a gente tem que falar um Funk Que na letra do Funk tenha essa palavra Meu Deus! É bem intenso É bem difícil mesmo E quem acertar vai ter que dançar Por quê? Porque se você sabe a música, você tem que saber dançar lá Obviamente Então, prepara aí Porque o negócio é louco Parece que a Becca está toda feliz por quê? Porque eu sou funkeira Porque ela é funkeira Só que a gente já ganhou o Funk Já ganhou, meu irmão Já ganhamos E hoje, galera, como vocês já podem ver Vai ser um desafio do Funk diferente Vai ser o desafio do Funk La Casa de Papel Então, nós estamos aqui com a máscara do La Casa de Papel Pode tirar a máscara aí para as pessoas ouvirem vocês Pode tirar aqui Era melhor ficar de máscara, né? Ai, que susto É, meu irmão Ó, aqui a máscara do La Casa de Papel Que é o Senhor Dali Muito da hora, muito massa Salvador Dali Exatamente E aí, mano, a gente vai ter que dançar Com essa roupinha aqui Quem é que você vai? Tá enorme em mim Não podemos ver Exatamente, tá grande em todo mundo A dela é a mistura da Chapeuzinho Vermelho É a minha mistura com a capa É que a minha é do Oslo, né? Do Helsing, né? A minha também Do Helsing Enfim, galera Quero agradecer a Center Fantasias Que sempre ajuda aí a gente com fantasias Sempre dá a fantasia para a gente gravar Zoar, brincar Mano, é nóis Se você quer uma fantasia Vai na Center Fantasias Porque lá tem muita fantasia Todas as fantasias que a gente usa aqui A gente pega lá Fechou? Então, é nóis demais Inclusive essa aqui do La Casa de Papel tem lá Tá? Então, é isso aí Agora, vamos lá Vamos colocar essa máscara aqui Aliás, vamos dançar Vamos sem a máscara Vamos sem a máscara Na hora de dançar A gente fica com a máscara, tudo bem? Então, vamos lá Vamos preparar aqui Pegar aqui o primeiro papelzinho Aliás Que isso, rapaz Antes de pegar o primeiro papel Gente, que louco Deixa o like aí, tá? Likesão no vídeo 100 mil likes É a nossa meta Fica ligado que Menas vs Menas Sai todos os dias Às duas horas da tarde Tudo bem? Saiu ontem aí Desafio da piscina Que foi muito louco Aliás, você não viu Vai lá assistir Eu sou uma fraude Vai lá ver Porque ficou top Tá? E sai vídeo todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Segue aqui no Instagram também Pra não perder nada Sempre posto stories lá Com, mano Bastidores Todas essas coisas E é isso aí Fechou? Agora! Vamos lá Vamos pegar o primeiro papel Vamos pegar o primeiro papel Segura aqui pra mim Vamos lá Ó, três, dois, um e Drama 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 Tem tempo pra pensar? Não fica de drama Quem fala primeiro acertou Drama Chega de drama Ô, drama Nego, drama Não é funk? Entre o sucesso e a drama É rap? Não é funk? Não é funk? É Tá, mas pode ir assim, vai Eu tô pensando Não é funk? Ninguém sabe a música do drama Não existe drama no funk Não, mas assim Não vale inventar Tem a palavra drama Ou a música Na música Na música tem a palavra drama Deixar de drama Deixar de drama, hein? Deixar de drama Menina, deixar de drama Menina, deixar de drama Ô, draminha Ai, gente, tá na minha cabeça Mas eu não tô conseguindo lembrar Vem de drama, vem de drama Tá sim, tá sim É que vocês tão cantando O drama O de drama, vem de mim Isso é pagode O que vocês tão cantando, é funk? Livinho Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Mas tava na cabeça Tava Mas tinha uma outra também A do foi boa Eu tinha uma outra também Mas eu esqueci agora Livinho fazer falta, né? Então, beleza Só que tá um ponto pra vocês 1 a 0 pra vocês Só que quem acerta Vai ter que dançar Vamos dançar Peraí Dancinha com essa Com esse negócio Relaxa, a música tem A música tem Fica tranquila Relaxa, respira E dança Vamos lá Ah! Com a máscara Ah, tá bom Já estou aí Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Então sarra Então sarra A bunda no chão Bunda no chão Então sarra O popozão O popozão Beleza 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 Salvadores Dali ali dançaram Igual Dali tá revirando na tumba Tá difícil Tá difícil Tá difícil Dantar com essa roupa Ficou louco Cabe quatro Tudo bem Vamos lá pra próxima Próxima palavra Vamos ver a próxima Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Mas não é justo Porque vocês viram primeiro Não foi justo Porque ele olhou primeiro O papel é antes dele falar Aí ele falou Antes a gente ouvia a palavra Ele falou Tudo bem Injustice fazem parte Tudo bem A gente deixa Eu não vou Eu não vou Então vamos pra você Claro Tem que abrir Pra todo mundo Tá de olho Tá de olho? Pra não chorar depois Qual que é? Poder 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 Ele pode Porque ele tem poder O poder é poder Poder Tem muita música Poder Não é possível O sangue de Jesus Tem poder Poder Isso não é funk Sonho de Jesus Poder Mas o inferno Estremecer Caraca Mano Essa tá difícil Hein não tem como produção pegou uns funk lá da tua mão vai vamos ver o poder o poder é esse o poder é nosso duas horas depois poder prepara que agora é hora do show das poder o meu brilho você quer ela fala no começo não pode então não pode ser poderão tem que separar o poder então você também não tá calma calma aí gente poder é muito difícil velho é que é isso aí fala tá tudo o poder desse bumbum tá bom então um a um e agora salvadores da liga ela saiu de casa só pensando em mexe mexe sem tocar sem beijar ela não vai se envolver a gata é uma loucura faz cena proibida e mantém postura sensualidade pura a gata é uma loucura faz cena proibida gosta de fazer um bumbum vai mexendo o bumbum vai mexendo o bumbum faz um movimento no talento tá tá tudo beleza galera né é bom que a gente tem de máscara né mano a vergonha é menor sabe o que também quando foram pintar a gente fazendo as besteiras aí tá até o salvador da liga ninguém sabe quem é exatamente é só marcar não tem nada aqui não 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 pelo amor de deus a gente tá louca não mata não cara aí ó tem coisa tem coisa seguinte galera agora tá um a um um a um beleza e agora vamos ver quem vai ficar na frente vamos lá então nós vamos ver aqui chega aqui quem tá torcendo pra nós aí ó tô olhando aqui tô olhando aqui 3 2 1 pipa 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 voada pipa pipa é é é é é mexe a raba mexe ela tem alma de pipa voada eu falei antes hein não mas você falou pipa voada você não cantou a música eu falei pipa voada pode ser nossa a minha dúvida tá muito boa já acertaram parabéns só que tem alma de pipa voada só que ela não sabe cantar a música mas é porque agora eu esqueci como ela começa essa menina é um problema eu sei a música só que tem alma de pipa voada na minha mente pra mãe pro pai agora vamos ver 2 a 1 para elas mas vamos ver se sabe dançar essa música hoje a gata vai perder a linha hoje vai curtir com as amiguinhas hoje a gata vai perder a linha hoje vai curtir com as amiguinhas vai mexa a raba mexa a viola mexa a viola mexa a viola mexa a viola vamos lá vamos lá vamos lá o negócio é o seguinte a dentar dois vão para elas tem mais duas figurinha aqui a gente vai ter a essa a gente perde a gente vai acertar duas a gente acertado a gente ganha e o negócio vai acertar duas vamos lá calma que eu não tô enxergando sacanagem eu falei no ó vinho tá sacanagem Não, outra eu falei pipa voada e ela já levou. Quer levar as duas agora? Gente, vocês estão colocando duas. Essa é a nossa, sacanagem. Vem na fuleirazinha, lá. Só de sacanagem. Vem na fuleirazinha, lá. Gente, ele falou, ô novinha, tá de sacanagem. Falou tudo errado. Não, eu tava falando, ô novinha. Aí você falou, tá falando de sacanagem. Vem na fuleirazinha, foi isso. Olha, tá errado. Enfim, dois a dois. Ponto, ponto, ponto. Ah, ponto. Ponto nosso, ponto nosso. O senhor é livre. Dois a dois. Deixa aí, tá registrado que é injustiça. Dois a... Ah, a gente tá vestido de ladrão, né? Então... Ladrão que rouba ladrão. A gente também tá! Ladrão que rouba ladrão. Vem cá, vem cá. 100 anos de perdão. Bom, enfim, dois a dois. Agora vamos dançar. Vamos dançar, vamos dançar. Vem na fuleirazinha, vai. Vem na fuleirazinha, vai. Vem na fuleirazinha, vai. Vem na fuleirazinha, vai. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Mas vai bunda pra cima. Vai bunda pra cima. Vai bunda pra cima. Mas vai bunda pra cima. Vai bunda pra cima. Vai bunda pra baixo. Vai bunda pra cima. O que é isso? O que aconteceu? O que é isso? Berlim! Uma tarrada nervosa essa. Berlim! Morreu! Berlim! 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 O que aconteceu, Berlim? Foi atingido, mas eu sou a resistência. Foi atingido por trás. Foi atingido por trás, Adriana. O que aconteceu? Foi atingido por trás. Acertaram ele. Mas o tino saiu pela frente. Ele acertou bem aqui, ó. Entendeu? Nossa! E deu aquela trancada. Mas... Enfim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ótimo! Enfim, galera. 2x2. E agora vamos pra última. Pra última de todos. Vamos ver quem vai ganhar o funk. E se vocês... Ele tá roubando. Perderem. Tá roubando. Do funk, não vai ficar feio. Vocês estão roubando. Então, vamos para esta última agora. Vamos lá, então. Pegar esse último aqui. Máscara do Salvador dele já não vale mais nada. 3, 2, 1... Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogaram. Lorinha, jogando. Parabéns, novinha. Jockey, rock nessa música. É parabéns, te dei um troféu. Tu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu. Você e você é a número 1. Era troféu a palavra, galera. Troféu. Eu acertei. Acertou. Troféu do ano do senhor Livinho, né? Não, o Jerry Smith. Ah, tá. Vocês viram como eu sei bastante de fã. Não é tudo igual, não. Tudo igual. Não é tudo igual, não. Ok, então... O MC Livinho... 3 a 2 pra elas. Elas acertaram. Acho que temos vencedoras. E agora tem que dançar. A gente vai. A gente ama. Bom, galera. Elas ganharam. Mandaram bem. Parabéns aí. Opa! Parabéns aí, parabéns aí, parabéns aí. Bom, então tá 1 a 1. Ok, 1 a 1. Mandaram bem, mandaram bem. Tudo bem. Teve uma roubada, mas tudo bem. 1 a 1. Ganhamos a piscina, agora elas ganharam o funk. E amanhã tem mais Meninos vs Minas às 2 horas da tarde. Então não percam de forma alguma. Pra você não perder, mano, você tem que se inscrever aqui no canal. A gente já tá em rumo aos 17 milhões. Tá bom. Falta pouco. Muito pouco. Pouco. Porque a meta pro ano é 20. Então vamos, tá? Manda pros amigos, manda pros amigos, manda pra todo mundo aí pra gente conseguir essa meta. Fechou? Se inscreve, ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. do vídeo. E segue a gente aqui no Instagram. Segue lá. Segue lá. Vai lá. Segue nós. Curte. Comenta. O que que é isso, gente? Pega o refoguete. O que que é isso? Curte. Comenta. Faz tudo isso. Porque daí, mano, a gente vai amar vocês demais. Tudo bem? Grande beijo. Valeu, falei. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto